O interesse é mais uma estratégia do que vaidade. Você ser alguém interessante não será uma habilidade que usará apenas para atrair a atenção dos outros. Será uma maneira também de concretizar o seu valor e ser notado pelas pessoas, consequentemente deixando seu potencial em destaque e abrindo oportunidades diante do seu progresso. Por isso, quer saber agora quais são os 6 hábitos para ser alguém interessante? Então vamos ao que interessa. Ao invés de discutir inúmeras opiniões suas em uma conversa, olhe e escute realmente o outro. Faça perguntas a ele que enriqueçam o assunto. Escute atentamente uma história que ele contar sobre a sua vida. Compreenda as diferenças que ele possui em relação a você ao invés de tentar se opor. Enxergue a pessoa como um terreno desconhecido que deve ser estudado, não como alguém que é obrigado a ser semelhante a você, pois caso contrário não presta. Veja quem é a pessoa, a individualidade dela através do que fala, e com isso responda refletindo e demonstrando para ela que você compreendeu o que ela disse. Faça da sua resposta um reflexo sobre a pessoa, a partir do que falou ou do que ela não falou, mas que você percebeu mesmo assim. Porque se a pessoa perceber que você realmente a escutou, você criará um efeito carismático e sedutor. Ela sentirá certamente vontade de conversar contigo novamente, e pode apostar que ela em algum momento irá te procurar. E por mais que a ação pareça simples diante do grande efeito que causa, você deve compreender que no mundo atual, os indivíduos já não sabem prestar atenção no outro. Logo, se você oferece um bingo da sua real compreensão, da sua real empatia, você já conquistará uma conexão com a pessoa. Influência Esse segundo tópico tem ligação com o primeiro, afinal, quando você conquista a pessoa e a reconhece através do diálogo, como eu disse, ela certamente vai te procurar novamente, ou pelo menos pensará positivamente sobre você. E são nesses instantes que precisa validar a influência que construiu logo no início desse diálogo. Quando ela te procurar novamente, ou quando vocês interagirem de novo, faça questão de estabelecer uma rede de favores. Se ela precisar de algo e você possuir tempo para auxiliá-la nessa situação, ajude. Apresente pelo menos uma solução ou conselho para ela, porque será desse modo que você conquistará mais ainda as pessoas. Afinal, é claro que haverá indivíduos ingratos que se esquecerão rapidamente do seu apoio e vínculo. Mas, aquele que se sentir reconhecido por você e perceber que você o ajudou com um problema sem pedir nada em troca, este certamente estará pronto para te ajudar quando você precisar. Será alguém que fará questão de ser um aliado, não porque ele te admira por completo, mas porque enxergou valor em sua atitude, em sua empatia e reconhecimento. E é isso que tornará você interessante a ele, pois a pessoa saberá que é raro encontrar alguém como você. Com esses valores, com esses princípios. Não seja dominado pelo seu desejo. Desejos todo mundo tem, mas há aqueles que sabem eliminar os desnecessários e garantir os bons, e há aqueles que se enchem de desejos. Muitas vezes sórdidos, e passam a serem servos dessas necessidades que muitas vezes são exageradas. Por exemplo, o cara que olha para a mulher e vê somente o corpo e não a pessoa. Esse cara baba tanto em uma mulher, que a aborda sempre com o mesmo papo, com a mesma atitude exagerada, com os mesmos elogios baratos. E isso, ao invés de conquistá-la de alguma maneira, só irá afastá-la, obviamente. Afinal, a mulher observará que o cara nem disfarça o que ele de fato deseja. Ou será um desesperado, ou um ser totalmente irracional. E esse é o ponto. Eu dei um exemplo dentre vários, mas acho que já deu para entender. As pessoas não sabem mais se portar decentemente. Porque elas sentem tanto a influência dos seus desejos, que agem de qualquer maneira sem se importarem muito, para que possam logo satisfazerem. Mas isso normalmente só as coloca em situações deprimentes, em fracassos e momentos vergonhosos. Porque ao invés do indivíduo agir como um ser humano decente, ele age como um cachorro desesperado para cruzar. Ele age como um animal que só possui instintos, e obviamente quem vive assim, servo dos próprios desejos e prazeres, será alguém que só afastará o que há de decente no mundo, e se afogará no que há de mais podre. Criar segurança ao seu redor. Você deve ser firme em suas ações, decisivo. Ou seja, refletir sobre as consequências e cenários que uma ação criará, e depois tomar essa ação, já entendendo os possíveis resultados. Para que ao invés de recuar com o imprevisto, simplesmente avance já possuindo a resposta para esse acaso. Basicamente, tornar aquilo que antes era inesperado, em algo já esperado. Com experiência, análise e estudo, você certamente chega nesse nível, já que os imprevistos normalmente só ocorrem porque a pessoa é ignorante o suficiente para não enxergar o óbvio. Mas por que ser firme e manter a segurança e controle diante dos possíveis cenários gera interesse nos outros em relação a você? Bom, porque no mundo atual muitos são exagerados e inseguros, são 8 ou 80, e por isso caem feio quando a situação pede equilíbrio. Não sabem como se portar em horas mais complexas porque só enxergam o superficial, não analisam os possíveis cenários, porque ou tomam decisões extremamente rápidas ou só enxergam dois lados ao invés do todo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Logo, adivinhe, boa parte das pessoas procuram um líder que saiba ser decisivo, alguém que domina a arte de enfrentar esses imprevistos, e é aí que você entra. Quando você compreende as consequências de uma ação, os possíveis cenários de uma dificuldade, e a importância da firmeza em suas palavras e comportamento no geral, quando você é calmo o suficiente para estudar esses elementos do progresso a ponto de ser mais preciso e sábio, você colocando isso em prática será admirado por muitos que infelizmente são tão inseguros que mal conseguem avançar sozinhos. E será nesse instante que, sem querer se aproveitar e usar os outros, realmente liderando a partir das virtudes, você passará a ser admirado e considerado um exemplo por muitos. Possuir referências Nada é mais interessante em uma conversa do que saber encaixar referências em um assunto. Falar sobre algo e, no meio desse diálogo, introduzir a história de um filme para complementar o seu ponto de vista, ou citar um trecho bíblico para enriquecer o seu argumento, ou até mesmo citar frases de pessoas influentes e famosas para enriquecer o assunto por si só. Usar referências, como nesses exemplos, é algo tão estratégico e positivo que, se você reparar, nos próprios tribunais, pelo menos nos Estados Unidos, o advogado utiliza referências para fortalecer os seus argumentos e conquistar a atenção do júri. Ou seja, saber encaixar filmes, trechos de livros, frases e até acontecimentos históricos em uma conversa fará com que as pessoas sintam prazer em conversar contigo, porque elas vão se impressionar quando você utilizar essa referência. Até porque não é sempre que elas conversam com alguém que não fica no senso comum e sabe temperar o assunto. O que quero dizer é, dá mais gosto conversar com alguém que usa bem referências no meio do diálogo, que sabe enriquecer o assunto com cultura ou curiosidades no geral. Logo, é por essa razão que é importante anotar e absorver o que você visualiza e lê, seja em filmes, livros e por aí vai. Porque essas informações não servirão só para construir a sua inteligência, como também para enriquecer a sua conversa. Posicionar-se diante de uma dificuldade? Aquele que fica quieto diante do problema será esquecido por alguns e considerado inútil por outros. Ele terá uma imagem desvalorizada porque ele mesmo terá desvalorizado seu potencial quando teve oportunidade para se posicionar diante de um problema. A questão é, é óbvio que você deve ponderar e refletir qual será a melhor ação para enfrentar um obstáculo. A sua resposta não deve ser rápida. Mas não é por essa razão também que você deve demorar o bastante para a oportunidade desaparecer e você permitir que o problema só aumente ou seja resolvido por outro. Em um ambiente de trabalho isso ocorre muito. Às vezes um problema aparecerá no meio de todos. E pode apostar que aquele que de fato lidar sem relutância será o que constará a atenção do chefe. Ou seja, você não precisa necessariamente ser o primeiro a tomar atitude. Você só precisa ser aquele que tomará a atitude mais precisa a ponto de realmente resolver o necessário. Sendo assim, não fuja das dificuldades. Não fique parado e nem quieto diante de uma batalha que vale a pena lutar. Porque mesmo que você não seja aquele que tomará a atitude certa você ainda assim demonstrará que não teve medo de tentar e garantir uma experiência no meio de um cenário tão complicado. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.